Reggae Music Eu quero viver, pro sonhar Pro som me envolver e viajar Noites de amor, verdes e luz Dias com você, são tão azuis Eu prima o amor, como algo bonito Faz o mundo prosseguir, muito mais bonito Eu quero ficar na positiva Eu quero ficar na positiva Vibração Eu quero ficar na positiva Eu quero ficar na positiva Muito além do céu, eu posso enxergar Do som me envolver e viajar Noites de prazer, cores astrais Estar com você, sempre demais Eu prima o amor, como algo infinito Mais um mundo prosseguir, muito mais bonito É, é, é Eu quero ficar na positiva Eu quero ficar na positiva Vibração Eu quero ficar na positiva Eu quero ficar na positiva Positiva Vibração Eu quero ficar na positiva Vibração Eu quero ficar na positiva